oi meus amores passando aqui para mostrar a vocês sobre a decoração que eu fiz hoje na verdade ela já tem no canal com chocolate escuro se vocês quiserem o mesmo recheio é a mesma de bolo de pote então vamos lá assei um pão de ló dividi em três coloco a primeira camada vou molhar com a minha calda pode ser a calda de vocês mesmo agora faça lateral com chantilly para não vazar nosso recheio em seguida eu coloco o nosso recheio espalho nesse caso estou fazendo a torta de morango vou colocar o morango já foi macerado na com açúcar e vinagre coloco mais uma camada de pão molho faço tudo de novo em seguida coloca a última camada de bolo vou medir esse prato de isopor corto para colocar nossa torta e viro na sua tábua de entrega em seguida passa uma leve camada de chantilly depois eu corto papel manteiga aqui ao meio fecho ele ao meio corto meço o tamanho da torta abro ao meio e fica essas duas fitas para a gente poder usar agora o que eu faço vou derreter chocolate fracionado da marca que você tem costume de usar tá é importante derreter chocolate branco e misturar bem a cada 30 segundos que você levar no microondas que ele queima muito rápido agora espalho nessa folha nessa metade tá não deixe ele ficar totalmente duro e nem escorrendo em seguida colo na torta a jeito ali puxa e estica vai ficar bem bonitinha tá dou um tempinho puxa lateral da outra ponta como eu tô mostrando aqui e já gruda a outra parte que eu passei com chocolate também passo uma faca aqui para unir as duas partes tô usando o bico 1M da Wilton para colocar o chantilly em cima mas você pode usar o que você achar melhor é fica bem bonito essa decoraçãozinha tá dá para fazer com qualquer chocolate colorir e tingir o chocolate coloca o morango aqui em cima e vou finalizar a minha com xerém de castanha de caju e coloquei essas bolinhas aqui imitando uma pérola e se gostou deixa o seu like que assim eu volto com mais decorações para vocês tchau